Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que nem faz sentido o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido, hoje eu olhei o céu da minha janela, e no meu coração a presença tão bela, de Jesus sorrindo e dizendo pra mim, vem, deposita em minhas mãos, todos os seus problemas, levanta esse olhar, não chore, não temas, não perca essa fé que você tem em mim, quem vem a mim se alimenta, do pão da vida, quem segue os meus passos, não sente as feridas, tem a paz que eu dou, é feliz enfim, Senhor, perdoai meus pecados, me aceita ao seu lado, me deixa tocar no seu manto sagrado, Senhor, quem sou eu pra que entreis, em minha morada, mais um fio de sua luz, numa telha quebrada, ilumina uma vida, pra sempre Jesus, Jesus salvador, Jesus salvador, Jesus salvador, Jesus salvador, Jesus salvador Senhor consolae os que choram curai os que sofrem nas ruas, nos guetos nos becos escuros, na chuva, no frio sem teto e sem pão piedade daqueles que pensam que a felicidade, a riqueza, o poder ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração Jesus salvador 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 Jesus Salvador